Oh, Senhor, cantarei Sem cessar teu amor Pois fizeste uma aliança com teu servidor Oh, Senhor, cantarei Sem cessar teu amor Pois fizeste uma aliança com teu servidor Oh, Senhor, cantarei Oh, Senhor, cantarei Sem cessar teu amor Pois fizeste uma aliança com teu servidor Oh, Senhor, cantarei Oh, Senhor, cantarei Sem cessar teu amor Pois fizeste uma aliança com teu servidor Oh, Senhor, cantarei Oh, Senhor, cantarei Oh, Senhor, cantarei Oh, Senhor, cantarei